Olha que legal, a gente tá num templo Shintoísta, vai ter uma experiência Samurai hoje. Essa é uma das experiências que eu mais tô esperando aqui, que é um mais tão ansioso, e a gente vai junto nessa. Bora lá? Todo mundo vestido de Samurai, olha. Todo mundo vestido de Samurai, olha. Todo mundo vestido de Samurai, certo? Sim, olha. Eles parecem como ninjas. Eu sempre me sinto que esses vão ser coquets, mas... Sim, sim, sem coquets. Ele disse que não. Ele disse que não. Isso é ok? Não, isso não é anunos. Isso é a free paper. Então, eles lançam uma semana. É até o Samurai hoje. Caraca. Então, vamos começar, hein? Todo mundo de Samurai hoje. Isso é 300? Sim, sim. Caraca. Caraca, que legal isso. Que demais. Fazem uma reverência aqui, porque tá entrando no território sagrado. Fazer a cerimônia de lavar as mãos agora, que a gente já sabe como é. Tôri. Tôri. Limpa mentalmente. Tôri. Limpa mentalmente. Limpa água ali. Porto. Então, que tipo de srime é isso? Isso é Hayasagi Jinsuke Shigenobu's God. Um srime. Um srime é chamado Hayasagi Jinsuke Shigenobu. Um srime que criou as técnicas Iaido de 450 anos. Então, depois que ele morreu, ele se ensinou como um deus. E o srime. O srime significa que, de agora, eu vou treinar o Iaido, então, por favor, me deixe de fazer. E também, o segundo srime significa, por favor, me deixe de fazer. O srime é o srime. Sim. Estamos aqui, acabou de fazer a reverência, pedindo pra aprender a fazer o samurai. Oi, oi Oi, oi Primeiro Primeiro isso é pra falar que estamos aqui pra aprender a técnica samurai Segundo é pra não se machucar Agora vamos lá pra dentro aprender de verdade A gente já tem os samurais ali Caraca, que legal Caraca 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 Obrigado. 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 Umas importante. Obrigado. 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.